E aí Clãs, é o Dan aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells É um híbrido aí de Metroidvania com um jogo de masmorra sensacional Para todas as plataformas Eu acho, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e para computador também A gente está jogando no computador No episódio de hoje a gente vai visitar uma área chamada Osuari E vamos tentar obter a runa do carneiro, eu acho que é isso Muito bem, a primeira coisa a fazer A gente precisa morrer A gente tem que voltar lá para a esplanada dos condenados Muito bem, nós voltamos para o começo E eu recomendo fazer todas as áreas com muita calma E coletar o máximo de pergaminhos o possível Pois a área Osuario, ela é de nível 4 Um bioma de nível 4 é extremamente difícil Tem inimigos muito fortes O som está no máximo E a gente Puxa a volta aí Assim que a gente Alcançar a esplanada dos condenados O personagem que nos ajudava A gente encontrou morta Encontramos um projeto também Muito bem, chegamos na esplanada dos condenados Agora é É só ir até o final do mapa Muito bem, chegamos aí na Na saída do Da esplanada dos condenados Em vez de nós Subirmos o elevador A gente segue em frente A gente vai até essa área aqui Onde vai ter Um totem Há necessidade já de ter o teletransporte Vocês podem conferir Acho que no Terceiro vídeo da série Vídeo anterior E agora Não, não é no vídeo anterior não No vídeo Antes, antes do anterior No final do vídeo Vou deixar linkado E vamos para o suário Para esse vídeo As mutações que nós estamos usando É a sequência E a necromancia Outras duas equipamentos Que a gente sugere ter É a armadilha E o cortador de tendões Essencial É uma área Com inimigos muito pesados E elas vão auxiliar a gente No desenvolvimento Muito bem É uma área bem diferente Bem funesta Cheio de Esqueletos empilhados Não são corpos não A gente melhorou Os modificadores Dos nossos Nossos equipamentos Assim fica mais fácil Vocês podem ter visto Os inimigos são imensos Isso é equivalente Aos chefes Que nós enfrentamos Em outras áreas Tem este totem Que ele solta esse raio Tem esse bichão aí Que ele dá umas Duas espadadas Na terceira Pega fogo chão Tem todos esses bichos Todos eles É muito dano Como vocês podem ver A gente nem sequer Se apresentou E mesmo assim Tomou uma quantidade Imensa de dano Não tem por que ir pra lá Mas a gente vai Não tem jeito A gente só observa É uma maneira de jogar Não é mais bonito Também tem esses galões Uma espécie de gelatina Ele vai soltando Uns bichos Parece uns slimes E a gente vai sempre Fazendo as áreas Com calco Mesmo assim Com todo cuidado É possível Tomar desacerto Infelizmente A gente não tem gold Vamos indo Com cautela Melhorando aí Os personagens Com os pergaminhos Não me agrada O barulho Talvez aqui seja É o chefe Então o que a gente Vai fazer é Já sair usando As armadilhas Tem que ter distância Deu tudo certo Ainda sobrou aí Ok Ainda sobrou Um suquinho Já pegamos aí A runa do bode É A runa do bode Poxa Agora Tem momentos Que vai aparecer Esse símbolo Aí no chão É possível Quebrar Olha só Que fantástico Porta aberta Tá aí A gente superou A dificuldade Da área Com as armadilhas Mesmo assim Obeamos um pouquinho No combate Contra o elite Tá É Tem esses baús Com Com uma Uma boca É Eles te dão Um item Itens bons Três itens Você pode pegar os três Em compensação Você fica maldiçoado E você tem que cumprir Uma maldição Eu não vou pegar Porque a área Já é difícil A gente já conseguiu O que queria Então não tem por que Fazer essa arte Esse bicho Com espeto Nas costas Também Não pode dar Dando nas costas Dele Se você Você acaba Tomando Dano Também Aqui Mais um Olha a nossa Deu tudo certo A gente pode fazer Assim Quebrando tudo De longe É um espetinho Tudo que vier de HP É bem-vindo Estamos abusando Do arco Por que ir para baixo Está um pouco confuso Um pouco difícil Mais um pergaminho Mais HP Esse HP já está imenso Mas mesmo assim Não dá para se distrair Muito imensa mesmo A área Muito imensa Minha nossa Não sabia que tomava dano Isso aí Não dá para se distrair 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 Muito bem, já pousou um pouquinho também, não custa nada, só um pouquinho Já deu né, já tá bom de área, aí finalmente chegamos ao final aí da área, bem grande, bem desafiadora, mas é extremamente importante fazê-la para obter essa runa e poder aí ter continuidade no jogo, muito bem, vamos dar uma olhada aqui, tem uma nova montação, tem muita coisa que a gente obteve aí, mas a gente só vai investir nas melhorias gerais. Bom, acho que é isso, acho que é isso por hoje, quero agradecer ao Fighter Santos aí que tá dando boas dicas do funcionamento do jogo, que a gente é perdido né, a gente não lê nada, vai indo né, vai indo. Muito obrigado, tá ajudando pra caramba, ainda está ajudando pra caramba. E fica assim, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente tá fazendo Dead Cells bioma por bioma. Tô fazendo a forma aí, tentando fazer na melhor forma possível. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de tá lendo e fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade.